Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, falou hoje sobre as medidas para reduzir gastos com pessoal e encargos sociais e para aumentar a eficiência do governo. Além de comentar portaria publicada hoje, que detalha programas para os servidores como demissão voluntária, licença incentivada e jornada reduzida, o ministro ressaltou que as medidas do governo para corte de gastos são mais amplas. Em suma, a nossa agenda fiscal, ela pressupõe uma transição do ajuste de curto prazo para uma reestruturação, uma reforma fiscal de nível estrutural, visando principalmente reduzir a proeminência das despesas obrigatórias e ampliando espaço para o gasto de qualidade e o investimento do governo em áreas fundamentais. É evidente que não há como alcançar esse equilíbrio sem a reforma da Previdência que representa 57% da despesa esse ano e vai passar disso ano que vem, provavelmente vai ser maior de 58% ano que vem e tem apresentado uma tendência continuada de crescimento da participação. Como parte do mesmo pacote de redução de despesas, o ministro adiantou que será publicado até o final deste mês o plano de reestruturação de carreiras dos servidores públicos. O plano será aplicado apenas para os novos concursados. Em 10 anos, segundo estudos do Ministério, o governo poderá economizar 70 bilhões de reais. Com a medida, o ministro do Planejamento explicou que o governo poderá voltar a realizar concursos públicos para substituir servidores que venham a se aposentar, mantendo a prestação de serviços aos cidadãos. Para ajudar os brasileiros que decidiram abrir seu próprio negócio lá fora, começou hoje em Brasília a primeira conferência sobre o micro e pequeno empreendedorismo brasileiro no exterior. Organizada pelo Ministério das Relações Exteriores, ela é mais um passo do governo para apoiar as comunidades que vivem fora do país. Fernando Lopes é empresário do setor de alimentos em Lisboa, Portugal. Ele conta que quando abriu o negócio há 10 anos, enfrentou dificuldades. Não sabia como levar produtos daqui para a Europa. A maior dificuldade que a gente tem no início é a falta de informação, a falta de conhecimento das leis locais, até mesmo como importar, como expor o seu produto, como mostrar o seu produto. E no início isso foi bastante complicado. As conquistas e os desafios do micro e pequeno empreendedor brasileiro no exterior foram compartilhados nesta conferência aqui em Brasília. Participam do evento representantes de comunidades brasileiras residentes em 15 países, entre eles Canadá, Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão, Portugal. O encontro é promovido pela área consular do Itamaraty. O governo quer ouvir os empresários com a intenção de implementar políticas públicas para fortalecer o empreendedorismo fora do país. Dados do Ministério das Relações Exteriores mostram que há cerca de 20 mil micro e pequenos empreendimentos formais de brasileiros no exterior. Os Estados Unidos concentram a maior parte, 9 mil deles. Em seguida está o Japão, com 1.500 e a França, com 1.300. A maioria é do setor de alimentos, seguida do setor de vestuário e de serviços. O encontro vai tratar de questões fiscais, alfandegárias, o uso de tecnologia e parcerias. Representantes do governo vão explicar como desenvolver projetos, conseguir financiamentos e fazer cursos de qualificação. A capacitação é nós oferecermos para o microempreendedor brasileiro no exterior, tudo que for possível oferecer do que nós oferecemos aqui no Brasil. Porque, primeiro, é bom para a nossa comunidade lá fora, pode gerar dividendos comerciais para o Brasil, porque nós sabemos que essa geração de imigrantes ainda está muito próxima do Brasil. Eles empreendem sempre pensando o que eu podia fazer com o Brasil, será que eu posso abrir um restaurante brasileiro, posso vender produtos brasileiros. Sempre há algum interesse em manter algum elo. E nesse elo, eles são parceiros absolutamente perfeitos para aqueles do Brasil que querem exportar, expandir, montar parcerias. Produtos vindos de contrabando ou que o proprietário não pagou todos os impostos são apreendidos pela Receita Federal. Um dos destinos pode ser a doação para instituições que ajudam quem precisa. Confira os detalhes na reportagem. Todos os anos, mais de um milhão e meio de produtos são apreendidos pela Receita Federal em todo o Brasil. São artigos como cigarros, brinquedos, roupas, eletrônicos e até carros e motos que entram no país como contrabando ou sem pagar todos os impostos. Os destinos das mercadorias apreendidas são variados. Esses produtos podem ser destruídos, incorporados ao patrimônio das instituições públicas, leiloados ou até mesmo irem para doação. Alguns itens podem ter importação proibida ou exportação proibida ou a operação pode ter alguma irregularidade. E a legislação prevê, em vários casos, a hipótese de perdimento. E aí, nesses casos, a Receita Federal aplica o perdimento em favor da União. As doações são feitas exclusivamente para as instituições sem fins lucrativos, que podem se inscrever na Receita Federal para receberem os produtos apreendidos. Para isso, devem preencher alguns requisitos. Entre eles, possuir nome, razão social, CNPJ, endereço e telefone. Além disso, elas devem descrever a finalidade do pedido. Essa habilitação se dá por meio de cumprimento de uma série de requisitos, que comprovem que ela é de fato de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecida como de assistência social, e que esteja com toda a sua situação fiscal em dia, que tenha todas as certidões negativas. Em Brasília, cinco instituições sem fins lucrativos recebem os produtos apreendidos pela Receita. A Casa do Candango é uma delas. O local ajuda cerca de 350 pessoas carentes, entre idosos e crianças. As mercadorias recebidas são vendidas em um bazar e o dinheiro é revertido na manutenção da casa. O retorno que nós podemos ter financeiro é o que nos ajuda a manter tanto a Casa do Candango, que é uma creche que tem 300 crianças, como o abrigo lá em São José, que tem 50 velhinhos, idosos, entendeu? Então é o que nos suporta o ano inteiro, realmente são eles. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho